Música Brunoza, a equipe do DF Alerta acompanha mais uma ocorrência entre os policiais militares da Rotam onde as ostensivas táticas metropolitanas do estado de Goiás entraram em confronto com elementos de altíssima periculosidade que estavam carregando drogas e armas na região de Lusiana Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora Música Brunoza, os policiais militares da Rotam, o Raio Vermelho Imortal receberam informações de que elementos estavam traficando drogas estavam passando pela 040 num VW Gol Branco Os policiais em patrulhamento acabaram localizando o veículo e tentaram fazer a abordagem a todo custo Os bandidos, é claro, não queriam perder nem a liberdade nem tampouco as drogas que eles estavam carregando Eles fugiram da abordagem policial até um determinado ponto onde eles acabaram perdendo o controle bateram o carro e mesmo assim eles não queriam se entregar de jeito nenhum Após inúmeras tentativas de abordagem os indivíduos insistiram em não acatar as ordens de parada tentaram invadir das equipes chegando o momento em que perderam o controle do veículo desembarcaram atirando contra as equipes Os bandidos desceram do carro já atirando contra os policiais aí é azar na certa os policiais revidaram a injusta agressão e acabaram acertando os dois indivíduos eles chegaram a ser socorridos ao hospital mas não sobreviveram Dentro do veículo, os policiais encontraram drogas e armas dos dois suspeitos Foram encontradas, além das drogas armas que os indivíduos atentaram contra as vidas dos policiais e uma quantidade considerável de drogas e indivíduos com extensa ficha criminal Nossas atuações são sempre pautadas dentro da legalidade e da proporcionalidade No entanto, quando o indivíduo opta pelo confronto o policial tem que voltar para casa e para a sua família Os dois suspeitos, segundo os levantamentos prévios da Rotam tinham várias passagens pela polícia elementos de extrema periculosidade e estavam cuidando de fazer o tráfico de drogas entre a região do entorno sul do Distrito Federal O tráfico ia até bem até eles encontrarem os policiais militares da Rotam e optar pelo confronto Eles não queriam ser presos e agora estão sentados no colo do capeta Def alerta, jornalismo que sempre maceta O que é isso?